Fala para ali, fala para ali agora Vou mandar você buscar um negócio de carro, você... Doida a gente, doida a gente não dá um, tu sabe disso Eu posso mandar buscar? Vai buscar o que você quiser, mano Pode ir, vai Calma Olha, cara, bota na mala E deixa assim Olha lá Vai lá e deixa ele quietinho, viz Vou morrer de medo Deixa eu ser bom, tá certo? Vai, cara, pode ir Vai É certo? Dois contra um, estão parando o que quer, né? Está aliado o que? Dois contra um, estão fazendo o que quer, né? Agora... Deixa Está sem, está à desvantagem, né? Olha só, meu rapaz Aqui é o calça, ou é uma calça? Isso é o perreinhão Sim, peraí Olha a calça, peraí Pode ficar bagulchando, que é machado, que é pouquinho tempo para você Está certo? Peraí, expulsou Essa calça, essa aqui, mudou cortar, foi sem Olha a sua perreinhão Olha a perreinhão Olha a perreinhão Não, aqui é uma calça, olha a calça É? É uma calça bom E isso aqui faz doer o que? Olha a perreinhão 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 Está chegando, perreinhão Acho que está... O que será que foi? O que é, perreinhão? Quer dizer não? É certo? Não, vê se ele é bom Se ele é bom? Se ele é bom Se ele é bom Na cidade Está aí não? Vai lá, vai lá Olha aí, vai mostrar Mostrar, vai buscar Vai buscar? Vai Na rua Puxa, eu pensei que estava no carro já Caralho, vai que está na rua Caralho Eu morrei de medo Pique-bopo Olha só o pique-bopo 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 Quando chegar, hein? Eu quero... Eu quero... Eu quero... O Ninho está chegando. Está chegando? Eu não estou preocupado, estou com medo de você. Não, está certo. Agora eu estou furioso. É dois contra um. É o facão? É o facão? Não, não é o facão não. Olha ela subindo ali. Está chegando. Vem cá vir. 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 Você vai ficar aqui, você doido? Pode ir buscar. Pode ir buscar. Nós estamos aqui esperando. Estamos aqui esperando. Estamos aqui esperando. Vamos lá para cá. Vai buscar seu bebrão da cidade. E agora chegou mesmo. Fica arrontado, fica aí. Eu estou curioso para saber o que é isso aqui. Estou curioso para saber. Eu acho que é o facão. Para ele pegar o facão. Calma, o que você quiser é o facão. Está bom meu filho. Fica aí. Ei, você chamou tudo de pitoquinha. Pitoquinha você vai ver. Pitoquinha. Bota. Isso. Isso. Bota. Bota. E agora? É o que? É o que? Você chamou de que? E agora? Não, não. Ei. Não sei não. Não sei não. Não sei não. Está errado. Está vendo? Está errado. Está errado. Vai para cá. Está errado. Você disse que era o seu primo, seu irmão. Você vai ver agora. Não. Ei. Solta não. Solta não. Aí só dá raio para a gente. E aí? Solta não. Solta não. E agora? 2 contra 1? Agora aqui é 2 contra 2. E aí? Não tem problema não. Mas é tem problema não. Ei, espera aí. É um cenizinho. Vira aí. Vira aí. Vira aí. Poxa, correram? Não. Correram, filho. É para cá. Quem? É para cá. O janal tem medo, viu? Acho que o moleque eu botei para você. Poxa, se escondeu aqui na África. Poxa, homem, pé. Se escondeu na África aqui. Poxa, moleque. Poxa, moleque. Poxa, moleque. Poxa, moleque. O moleque. Deixa aí. Olha, está bravo. Homem da cidade, moleque. Está bom, moleque. Vai agora. Vai agora, picante. Eu vou não. Vai não. Eu vou não. Eu vou não. Eu vou. É um cenizinho. É o que, homem? Ei. Ô, filho. Amarra aí nos pés deles aí. Amarra aí nos pés deles aí. Amarra aí nos pés deles aí. Não. Só para comer sozinho. Só para comer sozinho. Eu vou socar. Ficar sozinho. Você não é bravo, professor? Não é isso? Fica aí vocês dois, viu? O que? O que? O que? Rapaz, eles querem a sua irmã. Eu vou lhe pegar, viu? Vai. É. Assim, vai lhe pegar? Beleza. Vamos ficar aí agora. Vamos embora, filho. Deixa eles aí. A gente vai ficar aqui até amanhã. É. Você de hoje é bom? A gente, a gente vai ficar aqui. A gente pode vir? Ele disse que é bom. Quer lhe pegar ali? Deixa eles aí. Deixa ele aí que vai ir embora. É. Vamos embora. Eu vou lhe pegar, filho. Eu vou lhe pegar, filho. Eu quero 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 lhe pegar, filho. Eu vou lhe pegar. Vai pegar você. Olha. Está saindo dinheiro também. Vamos pegar, vamos fazer você de picadinho, viu? Ele está saindo dinheiro. Vai. Vamos fazer você de picadinho. Vai. Vamos deixar eles aí, filho. Arrocar um picadinho que vai ficar. O que? Ele me avalha. Vocês estão com medo por quê, rapaz? Você está com medo por quem desce? Ele é mansinho. Olha a cara dele de mansinho. Meu Deus. Eu desço. Já aparece a outra. Já aparece carcado de pitbull o outro. Ei. Eu desço. Eu desço agora. Desço. Descemos. Agora eu vou descer. Vai sacanagem. Vai ser um cachorro. Sacanagem, né? Deixa eu contar um. Agora é dois a dois. É o quê? É dois a dois. Está empate agora, filho. Está no maior pau agora. É filho e milho. E Hulk. É. E é meu Hulk. O Hulk já sabe. É o jogador de futebol. É. O nome dele é Hulk. Olha como ele está. E aí? Que é? Beleza. Beleza. Ele chegou e estava passando a língua na boca. Está querendo comer. Está com fome ele. Se quiser descer. Ele está pronto para devorar. Vambora. Não vou descer não. Vai não. Desça. Não vou desço. Ei. Tu não é bravo. Cuidado da cidade. Aqui. Cabrão. O valentão. Ei. Tu não é o valentão da cidade. Desça. Não vou descer não. Vou ficar calma. Vai. 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 Eu desço. Vai. Eu desço. Vai. Eu desço. Tu não vai não? Não. Por que? Desça aí rapaz. Vocês dois. Desça aí. Não sei direito pois. Pera aí. Rapaz vai soltar bicho. Solta não. Está falando doido é? É? Solta não. Senão vai pegar eu também aqui. Vixe. Ele vai soltar bicho. Ele vai bater. Agora lascou. Soltou. Vixe. Soltou. Está solto. Ele está solto bicho. Ele está solto bicho. Olha. Desce. Desce. Vai. Desce aí bicho. Céu que é céu. Pera. Desce. Vem cá Hulk. Vem cá Hulk. Vem cá. Eu não vou mais não. Vai. Está mais solto vai. Hulk. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai. Ele vai subir aí. Molecinho bicho. Fica demais. Cada um. Oxi. Sem um só chato rapaz. Dois contra um. Ei. Fica com o pé. Tem sacanagem da gente rapaz. Eles falaram que ia buscar o irmão dele. Não. Mas é. Oxi. Isso é irmão dele. É. Agora eu vou descer. Oxi. Vocês vão descer não? Mas ele é branco. É não. É monso rapaz. É monso ele. Olha lá. Tá bom. Tu desce para um lado. E eu desce para o outro. Vocês não são arrochados? Eu vou descer não. Não sei. Não sei. Não sei. Chega perto de Pilil agora. É monso. E aí. E aí. O que que é ele vai fazer? Ei. Você não são arrochados? O que? Chega perto de Pilil agora. Agora é um cedente. Se ele é arrochado da cidade. O arrochou da cidade. É isso. Ele deixou arrochou lá. E venha. E venha para cá. Mas dois contra um. Se for um para um, ele dá o cacete nos dois. Contra um para um dá certo. Um para um dá certo. Bora. Mas é o seguinte. Bora arrumar uma horda. Bora. Uma horda. Escondido aí. Bora. Vai fazer feito um laço. E vamos pegar ele. O gamentão da cidade. Igual a um boi, né? É. Igual a um boi. Um boi que ele é, né? Amarra ele. E bota ele lá no posto. E deixa ele lá. Vamos fazer isso mesmo. Vamos fazer isso mesmo. Mas vocês não vão chegar nem perto dele. Vocês têm coragem de chegar perto dele? Eu não tenho coragem não. Eu não tenho coragem não. Eu também. Eu tenho coragem não. Eu não tenho coragem. Olha só a criança ali. Olha só a criança. Olha só a criança. Você vai comer? Acorda. Olha você ali. Dali vem no cachorro. Entendeu? Rapaz, eu vou descer não. Se quiser descer. Mas se você não descer. Se você quiser descer, pode descer. Rapaz. Ei, filho. Você está com coragem de nada, vici. Não. Porque ele disse que é 2x1. Aí eu fui buscar o meu. Ficou empate. É, ficou empate. Mas agora foi o negócio certo, vici. Não. Pega não. Pega não. Eles estão correndo, filho. Eles estão correndo. Eles estão correndo. Tem carro. Eles estão correndo. Tem carro. 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 Esses lá se eu fui morezinho agora. O outro está lá fora já. Correndo. Eita, solta não. Solta não, filho. Solta não. Se pegar, só vai dar danão. Aquele danão não. Vai ficar só os ossinhos. Não, não. Tá bom. Ele está bravo, vici. Ele está ligado. Vocês não vão fazer mais nada não com o pilho, viu? Fala a verdade. Não, não, não. Vamos lá. Pronto. Ô, Ana. Você não vai fazer mais nada com o pilho, não, né? A Ana não escuta muito bem, não. Sabia? É, ele escuta bem. É. A gente vai fazer as pazes você cheio, tá bom? Ei, ei. Ei, ei. Calma. Tá certo? Vamos fazer as pazes? Vamos. Calma. O pilho e o lio vai ficar de boa agora. Você vai ficar de boa também. E a Ana tem que ficar de boa. Senão você já sabe já. É. O pito e o burro vai pegar nas canelas. O pito vai pegar nas canelas e aí... Tem que fazer as pazes. Tá. Vamos fazer as pazes agora. É. Agora? Sabe por quê? Porque agora está dois contra dois. Aí vocês estão com desvantagem. Então faça amizade com o pilho e o lio. Beleza. Senão ele vai pegar o pitbull e botar para cima de você. Pilho e o lio. Vamos fazer uma amizade aí. Oi. Oi. Oi, mano. Oi. Oi. Vocês são amigas agora, né? Pede o pilho e o lio. Vocês são amigas agora. Olha a corra aí, ó. Não, mãe. Vocês são amigas agora. O que é isso? Vocês são amigas agora? Nós é amigo. É amigo? Nós é amigo agora. Pede a mão. Pede a mão. Pede a mão aqui. Beleza? Bem. É. Pronto. Pronto. Já fizemos amizade já. Fizemos amizade. Tudo amigo. Tudo amigo. Olha o pilho e o lio. Oi. É o seguinte. Achou aí? Ele está com conta de tudo? Eu estou com conta de tudo? Oi. Está tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem. Deixa o like. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal. Agora é só amigo, né? São tudo amigos. É. Por que será, né? Por que será, né? A gente ficou com medo, realmente. Entreti. Tchau.